Você está sem dinheiro? Você sabe que pode antecipar seu saque aniversário do FGTS? Então come para melhor crédito, consignados e soluções financeiras. Olha que bacana, não precisa esperar o mês do seu aniversário, dinheiro na conta no mesmo dia, isso mesmo, no mesmo dia. Está com o nome negativado? Não tem problema. E só para reforçar, a melhor crédito tem a menor taxa de juros do mercado. Está esperando o que? Vai continuar sem dinheiro? Vai continuar liso? Claro que não. Corre para melhor crédito. Alô meus amigos, hoje é domingo, dia de lazer. Curta à vontade, mas tira um tempinho para ver aqui a TV Calcaia. Três vereadores vão conversar conosco neste domingo. Vamos começar com o Dimas Matias, depois o doutor Carlinhos e por último a Elzinha Góes. O Dimas Matias chega e fala sobre a situação calamitosa em que se encontram as escolas nas comunidades da USMAR e da BR-020. Vamos ver o que ele diz? Dimas Matias com vocês. Essa escola Luiz Pereira, na gestão passada, gente, eu tinha uma equipe. Eu tinha uma equipe que eu consegui, através do pessoal lá da educação, que me cedia a tinta, mas eu tinha minha equipe de retoque, de pintor. Esse é a Luiz Pereira, ela foi, ela foi, Messinho, reformada, pintada, três vezes na gestão do Nalmi. Mas foi na gestão do vereador Dimas, foi o vereador Dimas com a equipe dele, dava a tinta, viu, Marcelo? E há 18 anos, Jotuel, as escolas, antes de eu ser vereador, essas escolas há 18 anos, ainda tinha até a pintura das outras gestões. Ainda tinha a pintura das outras gestões, então eu não entendo, meu filho. Eu não entendo o que é isso. E hoje, quero dizer que tomara que tenha um orçamento, tenha a verba para isso, que é educação, mas eu vejo que o prefeito Vitor Valim, ele vê muito essa situação da saúde, vê muita situação também da educação. Tomara que ele coloque esse povo para fazer essas reformas, porque a gente precisa disso aí. Obrigado, meu presidente. Obrigado, vereador Dimas. Muito bem, Dimas, obrigado. Agora chega o doutor Carlinhos, vereador doutor Carlinhos, falando sobre o sonho dele, sonho de muita gente, o abastecimento de água encanada nas comunidades, as margens da BR-020, no município de Calcaia. Doutor Carlinhos, com vocês. Mesmo que tomam a ciência do pronunciamento de Vossa Excelência, quero convidar o próximo orador inscrito, vereador doutor Carlinhos, para fazer uso da tribuna, que disporá de um tempo não superior a 15 minutos para o vosso pronunciamento. aproveitar e cumprimentar aqui nosso grande colega, querido Kelton Forte, que mais uma vez nos dá o privilégio da presença aqui na sessão. Senhoras e senhores, senhor presidente, bom dia, Keltinho, homem forte das redes sociais, grande cientista político. Senhor presidente, inicialmente eu vou fazer aqui a minha parte, vereador Weaver, na qual pedi a desistência do tempo por conta disso. e dizer, vereador, que eu fico muito feliz de ver que realmente as demandas estão sendo atendidas pelo Poder Público Municipal. Quinta-feira eu estive com o prefeito Vitor Valim e ele disse e enfatizou para mim, vereador, o que o senhor encontrar de errado, traga para nós. O prefeito falou diretamente, traga para nós o que o senhor encontrar lixo, problema nos postos de saúde, porque ele realmente quer resolver essa situação. E, senhor presidente, eu poderia trazer aqui uma dezena de assuntos para conversar. São tantos problemas em uma cidade que cresce como Calcaia, que nós ficamos assim, sem saber nem por onde começar. Mas eu vou falar algumas coisas, nós temos aquele famigerado sinal do Tabapuá, pelo amor de Deus. em Calcaia, ou essa empresa que faz essa manutenção dessas empresas, desses sinais, não tem competência para regularizar isso, vereador. A mais absoluta falta de vergonha, isso acontece toda semana. Basta o tempo ficar nuviado, nublado, que aquele sinal para. E aquilo causa transtorno, tanto para quem vem, como para quem vai. Um dos assuntos que eu poderia tratar, mas esse não é o principal, estou só trazendo. Segundo problema, violência contra a mulher, contra a criança. Falta de tolerância. Hoje, qualquer coisinha que quer se espancar uma mulher, por qualquer besteira, agressão, crime, o cara esfaquear uma mulher com quem ele conviveu 10, 12, 20 anos, sei lá quantos anos, a mais absoluta falta de vergonha, de intolerância. O pai estuprou uma criança, um filho, são outros assuntos que poderiam ser debatidos, mas vai ficar para outra oportunidade. A Caixa Econômica, também não é o assunto principal. A Caixa Econômica, gente, ele fez um concurso na qual 40 mil pessoas se inscreveram, um concurso exclusivo para deficientes, e hoje a Caixa Econômica é uma ação do governo federal, colocou quase mil, convocou mil deficientes para trabalhar nos seus quadros, cumprindo aquela meta constitucional, que vai dentro de uma escala escalonada, que chega a quem tem mais de mil empregados, que tem que ter 5%. Hoje a Caixa Econômica, através de uma ação do governo federal, abriu um concurso público em 2004, e hoje está, 2014, perdão, mais uma vez, perdão, 2020, abriu esse concurso e está convocando mil servidores todos com deficiência. Isso nunca foi feito na história do Brasil. A Caixa Econômica está fazendo seu papel, e isso é uma imposição também do governo federal, Jorge. Poderia também trazer como ação do governo federal, esse Taquarão, inaugurado recentemente, também graças ao trabalho assim, com a cobrança muito efetiva do governo do Estado, mas foi feito o Taquarão. É um grande suprimento que irá prever as questões de abastecimento de água na região metropolitana. O governo do Estado tem a sua valorosa participação, mas ali nós temos também a mão do governo federal. A transposição do Rio São Francisco, o Rio São Francisco, essa é a ideia de Dom Pedro II, de 1814, e foi, foi, começou em 2004 e está sendo agora concluído por etapas. Eu vi uma mulher chorando, deitada, rolando na água lá da Paraíba, agora nós não vamos mais passar sede. Os paraibanos saíram em comitiva, em cavalo, na cavalaria, para agradecer o padre Cícero, vereador Elzinha. Aí alguém, o pessoal fala assim, me mostre uma obra que o Bolsonaro começou e terminou. Ele não está começando, porque ele está terminando o que deixaram para trás. E ele está cumprindo. E aí o pessoal, mas a obrigação dele, parabéns para ele que está cumprindo sua obrigação. Esse negócio da transposição, isso aí, tem um candidato a senador aqui, muito conhecido nosso, que disse que vai trazer água do Rio Amazonas para cá. Beleza se ele conseguir, se ele foi eleito e conseguir. Porque nós precisamos, na realidade, é de água aqui no nosso Nordeste. E nós estamos tendo água no Nordeste. Nós temos água do Nordeste. Obrigado, doutor Carlinhos. E por último, eu trago a vereadora Elzinha Góes. Elzinha Góes fala sobre benefícios que ela está solicitando ao Poder Executivo, para as comunidades de Camará e também de Japoara. Vamos ouvi-la, Elzinha Góes. Vereadora Elzinha, para discutir o requerimento. Eu quero discutir aqui os dois requerimentos. É o 160, não, 162, que é a reforma da quadra da Escola Raimundo José da Japoara, que é uma coisa que já me incomoda há muito tempo. Desde o Enes Vereador, foi pedido. Agora já está com o ano passado, eu pedi. E estou pedindo novamente, porque me incomoda eu passar todo final de semana em frente àquela quadra e àquela quadra no chão. E a comunidade precisando tanto. E o segundo é uma pracinha em frente à escola, que ele está reformando, no Camará, que já foi começado, e tem um espaço em frente à escola, que está sendo reformada. Eu queria pedir uma pracinha com a academiazinha ali para ficar mais bonita à frente da escola, porque já foi começado, só não terminaram ainda. E quero também, presidente, parabenizar aqui a deputada Ericka Amorim por ter conseguido esse programa aí da carteira, a CNH, para pular aqui para a Calcaia. E dizer a todo mundo que esteja precisando, tantas pessoas que têm um sonho de ter uma carteira e não têm condição de pagar para se inscrever, né? Porque foi muito importante ter vindo para a Calcaia. Muito obrigada. Obrigadão aos três. Nossa participação de hoje, amanhã segunda, começa a semana batalha e nós estaremos aqui de volta trazendo mais trabalho para você aqui na TV Calcaia. Inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo e, se quiser interagir com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o 9-864-440-05. o nosso telefone e aí o nosso telefone é o nosso telefone o isso